Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que nos assiste no Careiro da Várzea, obrigado pela audiência de todos os dias. Alô, Iranduba, é sempre bom contar com a sua participação. Manaquiri, Careiro Castanho, Manacapuru, todo mundo ligado com a gente na região metropolitana de Manaus. 12 horas, 10 minutinhos, hora de Marcelas Mar chegar com aquele recado especial pra você. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também. Porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no Agora. Quer dizer, novidade mesmo não é, já que tem muito tempo que pelo menos lá em casa a gente sabe e conhece essa marca que é uma delícia. A gente tá falando de trigolino, aposto que você já conhece, né? E se não conhece, aproveita que vai lá pro supermercado na hora de fazer o mercado e fazer as compras e coloca na sua lista de compras. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Hum, só de falar desses amanteigados me deu água na boca, viu? E são perfeitos pra acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor e carinho. Com tudo amor e carinho pra que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade tem Trigolino. Você pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é contigo. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o futuro do festival da canção de Itacoatiari, que corre risco de ser suspenso, mas há uma tentativa de adiamento até que melhore os recursos financeiros do Estado, que é quem banca, na verdade, essa festa. Para falar sobre esse assunto, na tela do Agora, o repórter Diego Cativo tem as informações. Solta aí, diretor. Pois é, o governador José Melo falou mais cedo em coletiva de imprensa sobre o impasse do Festival de Música em Itacoatiari, o de Ciranda, em Manacapuru. Segundo ele, recursos da cultura foram tirados para outros setores, como o de saúde e o atendimento aos ribeirinhos por conta da cheia. Segundo ele, verbas de iniciativas privadas foram destinadas a esses festivais, mas vai depender dessas associações aceitarem. O desafio que eu estou lançando aqui é, com os recursos que eu tenho que conseguir com a iniciativa privada, se a irmã permitir, me der licença, eu faço o fecânio. Só peço que a gente possa fazê-lo no final de outubro, porque está aí muito em cima. Segundo o governador, 1 milhão e 800 mil estão destinados ao Festival de Ciranda de Manacapuru, e 500 mil para o de Itacoatiara. Então é isso, eu volto com vocês aí no estúdio. A questão é que sempre quando tem festa no interior do estado, na verdade essas festas fazem parte do calendário cultural do estado do Amazonas, e em especial gostaria aqui de falar do Ficani, que é o festival da canção de Itacoatiara, tradicionalíssimo, reconhecido em todo o Brasil e que já dava para andar com as próprias pernas. O problema é que as organizações querem sempre depender diretamente da verba do governo do estado para poder fazer alguma coisa. E não é bem assim, já dava para andar com as próprias pernas, ter investimento do setor privado para uma festa, para um festival como esse. É a mesma coisa com o que acontece nas cirandas de Manacapuru. Não dá para ficar dependendo exclusivamente do governo para a realização de um evento cultural. Isso mostra principalmente, lamentavelmente, mostra o amadorismo no que diz respeito à gestão de festas populares tão importantes para o Amazonas, mas que acabam sempre dependendo da verba pública. E o que é pior, no caso das cirandas de Manacapuru, é a prestação de contas, porque pega o recurso por meio de convênio. Não se presta contas e aí não pode mais receber recurso se não presta conta. Afinal de contas, é dinheiro público que é investido nesse tipo de festa. Doze horas, quatorze minutos. Vamos continuar falando de investimento de verba pública, porque o assunto é sério de respeito ao investimento feito nas defensas. Defensas metálicas que são colocadas em várias ruas, principalmente em áreas de curvas, áreas consideradas perigosas para o trânsito da capital. E isso acaba dividindo opiniões de motoristas. É o que a gente acompanha aqui na tela. Solta aí, diretor. Um quilômetro e seiscentos metros de proteção metálica. Elas estão sendo instaladas em dez pontos da capital. Nas avenidas de Jauma Batista, Max Teixeira e Torquato Tapajós já foram implantadas. Mas os pedestres que fazem travessia nos locais não aprovaram a iniciativa. É complicado um pouco, né? Porque é difícil atravessar também. É muito carro, né? Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos para atravessar aqui. Já os motoristas acreditam que a medida pode diminuir os impactos dos acidentes. Segundo estudos da Semif, as defensas metálicas aguentam o impacto de um carro a 80 quilômetros por hora. É uma forma de proteger as pessoas que vêm no contra-fluxo, que não tem nada a ver com aquela situação que está acontecendo ali. Mas quando informados do custo de um milhão de reais para a implantação das proteções, os motoristas não ficaram satisfeitos. Para aquele material lá é muito dinheiro, né? Eu acho que é muito, né? Muito, muito. O melhor é muito dinheiro. Para o subsecretário da Semif, as defensas metálicas são necessárias e que os locais onde elas vão ser instaladas não pode haver travessia de pedestre. As curvas perigosas não devem ter travessia de pedestre. Elas oferecem um risco muito grande para o carro e principalmente para o pedestre. Porque numa curva perigosa, teoricamente, você tem pontos cegos. Então não é aconselhável o pedestre atravessar em curvas perigosas, principalmente essas que oferecem, que a gente colocou as defensas. As obras devem ser concluídas em 60 dias. Pedacinho de ferro caro, né? Vamos falar a verdade? Pense num pedacinho de ferro caro, meu amigo. Um metro desse negócio aqui que você está vendo, que é importante, sim, realmente. É muito importante quando instalado nessas curvas. Evita que o motorista que perde o controle de um lado, atravesse, passe lá para o outro lado e acabe causando um acidente de maiores proporções. Mas é caro. Mil reais o metro de uma defensa metálica dessa? É bem caro, né? É bem caro. Isso realmente divide muito as opiniões. Eu acho que seria a oportunidade de fazer um orçamento maior, de ter mais rigor no que diz respeito ao orçamento disso aqui, para ter algo mais barato e eficiente ao mesmo tempo. Achei realmente muito caro para o que se aplica. É claro que se salvar uma vida já valeu o investimento. E esse é o objetivo. Mas pode ser mais barato, principalmente em tempo de crise, quando a gente fala da melhor gestão do dinheiro público. 12 horas, 17 minutos. Chegando o Márcio, ela marcou mais uma dica. Eita que a massinha hoje tem dica demais, hein? Assim é que eu gosto. Fatura, Ricardinho. Márcio Alasmar chegando. Eu sempre estou aqui falando de varicel. Só que hoje eu não vou falar. Quem vai falar é a minha xará, a Márcia. Eu trabalho em pé direto, uso salto alto. Eu sentia muitas dores nas pernas por causa das varizes e uma amiga me indicou varicel. E eu passei, então, a tomar os comprimidos, a fazer uso do creme e a minha sensação de desconforto foi desaparecendo. Hoje eu não sinto dor nenhuma. Varicel foi ótimo pra mim. Viu só? Para combater as dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcelo Asmar. Doze horas, dezoito minutos, uma boa tarde pra você que está ligado com a gente e em especial na expectativa para o sorteio do Semanas Premiadas. Já, já depois do intervalo, a gente vai fazer mais um sorteio ao vivo aqui nos estúdios. É a décima quinta chance que você tem para ganhar cem reais na hora e parece que vai acumular porque o ganhador não chegou aqui. Então a gente vai sortear já duzentos reais pra você que não perde uma edição do programa da comunidade e que desde cedo compra o seu agora na esperança de ganhar um dinheirinho e ainda fica sempre muito bem informado. Vamos já, já. Semanas Premiadas, doze e dezenove. Em instantes a gente volta, hein? Solta aí, Cristiano. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar cem reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha cem reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de trinta mil e uma moto zero que serão sorteados no Agora Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora.